Olá, meu nome é Fábio Leão, sou coordenador técnico e professor aqui da guitarra Leão School of Jazz. E essa série de vídeos é intitulada Primeiros Passos, para que você comece a entender como funciona o mundo do blues e do jazz. A gente vai unificar todos os instrumentos numa tonalidade chamada Dó, e todas as escalas e todos os arpeios. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos, depois os arpejos e depois a escala blues. Bons estudos! A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala blues. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala. A sequência dos vídeos são sempre as mesmas, em que a gente toca os baixos e depois a escala.